Por favor, seja honesta com o seu público. Eu não vou mentir que eu estou assistindo através de Wall Splash, a minha segunda casa, eu acho que a do Chico é a primeira, ele deve morar mais no Wall Splash do que na própria casa dele. É a sua terceira casa, porque a primeira foi lá em Curicica, a segunda foi em Tapicirica, e agora tem essa, é a terceira casa de Curicica. Então, estou acompanhando através de nós mesmos, o melhor lugar para se acompanhar, fofoca, entretenimento e notícia. Tá bom, tá bom. Tem 30 vileiros, acaba amanhã, graças ao bom Deus, acaba amanhã essa fase dos 100. E aí, as coisas, eu acho que daí a gente vai começar a assistir de verdade. Eu estou assistindo mais o reality show do Vitor Hugo do que esse aí. É isso, é isso. Mas falta pouco, 30 vileiros que estão na zona de risco, 14 garantem vaga para a mansão e se juntam aos 6 que já estão por lá. O resultado vai ser divulgado amanhã, eles vão disputar uma prova de resistência que vai ser exibida no programa de hoje. E aí teve uma outra questão também, que a Bifão se irritou e bateu panela na grande conquista. Ela ficou indignada porque o pessoal estava cantando. Daí ela falou, porra, mano, não dá para cantar lá fora. Ei, canta lá fora. Tem um monte de gente do Ramíndua. E aí a Bifão fez isso aí. Vamos ver. Já entendendo melhor. Já entendendo. Sete horas da noite, 15 minutos de Bifão. A senhora conhece essa rapaz aí, Keline? Conta um pouco. A senhora conhece a Bifão, por exemplo? Porque vocês que saem de reality show da Record, parece que todo mundo mora na mesma vila. Não essa vila, especificamente. Mas, sabe, parece que vira todo mundo vizinho do Lucas Self. É o mesmo bairro. É um negócio impressionante. É o mesmo bairro. A gente se encontra direto nos eventos. Todo mundo parece que é muito amigo, mas, na verdade, ninguém conhece ninguém, de fato. Assim, eu não conheço a Bifão mesmo. É só de oi, oi, tchau, tchau. Mas a moça tem aí uma carreira, né, de férias com o ex, bem polêmica, porque ela tem uma personalidade muito forte. Bifão, é treteira, tem uma personalidade forte. Então, eu acho que vamos ver muitas coisas dela. Ela começou ali miudinha, quietinha. Vamos ver muita gente, né, Keline? Porque nem eu, nem a senhora estamos ligando na Record. Vamos, é um pouco de exagero seu. Mas, quem quiser, vai assistir. É isso, né? É isso. Enquanto isso, a gente está acompanhando a bolha. Por favor, por favor, assista a bolha. Ô, Keline, nós temos dois superchats. Põe na tela aí, Léo. Miriam Rodrigues. Eu não consigo ler aqui, se o senhor puder mudar o layout, que eu estou... Boa tarde. Aí, boa. Boa tarde, Chiqueira e Quer. Acho que a Annie pode não colocar o arroba, mas em off, se perguntarem, ela deve contar e indicar. Davi está certo, ele já demonstrou que não espera, faz acontecer. Boa. Gostou da estratégia aí da permuta no sigilo? É tipo o preço em box. É o permuta em box. Gostei, gostei. Uma nova estratégia de marketing. É maravilhosa. O que mais? Valeu, Miriam. Xavana Caetano. Eu não sou de puxar saco de ninguém, mas é discrepante e no mínimo triste ver uma live de uma querendo engajar, indo para uma mesa de cirurgia por vaidade, e outra de alguém indo ajudar no Rio Grande do Sul. É discrepante e no mínimo triste ver uma live, engajar. Entendi, entendi. Acho que tem espaço para tudo, Xavana. Acho que a gente não pode também... Mas...